Olha, mais uma mulher é vítima de relação abusiva em Goiânia. A vítima até tentava denunciar o agressor, mas era obrigada a retirar a medida protetiva. Na última agressão, a mulher teve a genitália dilacerada. Um homem de 26 anos foi preso no fim da manhã dessa terça-feira em um apartamento no setor Alto da Glória, aqui em Goiânia. Prisão que aconteceu por três motivos. Descumprimento de uma medida protetiva da ex-namorada e dois estupros cometidos contra ela. Além das humilhações, agressões verbais, psicológicas e violências de todo tipo, o homem obrigou a mulher, sob ameaça de morte, a retirar a medida protetiva contra ele. No primeiro momento ele conseguiu fugir das equipes do Batalhão Maria da Penha e na data de segunda-feira ele foi até a vítima para tentar que ela retirasse a medida protetiva que existe contra ele. E nessa nova data ele a estuprou novamente, com violência grave novamente. No corpo da mulher de 27 anos, hematomas e marcas de mordidas. Um relacionamento marcado por términos e recomeços, onde os machucados sequer cicatrizavam e novas lesões eram cometidas. A exemplo do mês passado, o ex-companheiro teve uma crise de ciúmes e estrangulou a ex-companheira. Teve laceração nos órgãos genitais e foi muito mordida, mordidas bastante profundas. Então assim, não se acobardar, nós estamos aqui disponíveis para ajudar e tentar fazer com que essa mulher saia do ciclo de violência. E não chegue nessa situação tão grave, como foi o caso dessa moça. Os PMs contam que a vítima entrou em contato com o batalhão Maria da Penha pedindo socorro, afirmando que não queria retirar as medidas protetivas, porque estava temendo ser assassinada. Já que o agressor disse várias vezes que se fosse preso, a mataria. Esse relacionamento tóxico durou cerca de oito meses. E sim, a mulher tentou por diversas vezes se livrar da situação. Inclusive, para escapar, ela fingiu um desmaio. Não adiantou. Mas foi o nervosismo dela na defensoria pública durante a tentativa de retirar a medida protetiva que servidores perceberam e contribuíram para a prisão do agressor. Ele já tem passagem por dano, por desrespeito à medida protetiva, por lesão corporal, por desrespeitar o estatuto do idoso. E ontem o batalhão Maria da Penha efetivou a sua prisão por desrespeito à medida protetiva e pelo cumprimento do mandato de prisão. E no ano em que o Brasil registra recorde de feminicídio, só nos seis primeiros meses de 2022, um alerta. O nosso alerta é justamente esse. Denunciem, procurem a polícia, a polícia militar, a polícia civil, as delegacias de ANS estão aí, para que não chegue nessa situação de feminicídio, porque a situação se torna irreversível.